E agora, vou fazer um comentário que nós ouvimos dos nossos biólogos e nutricionistas, que aí sim é grave, para vocês verem em que ponto nós estamos. Até o advento do capitalismo, os nutricionistas nos dizem que a humanidade se alimentava com mais ou menos 300 tipos de vegetais diferentes. Que era basicamente o que a própria natureza ofertava nas suas regiões. Veio o advento do capitalismo comercial, começou o comércio mundial, reduziu para 80 pontos vegetais. Veio o neoliberalismo, reduziu para 8. Hoje a humanidade está comendo 8 produtos. Soja, arroz, milho, feijão, cevada. Trigo e aveia. Então, vocês vejam, eles estão padronizando os nossos alimentos. E qual é o perigo, segundo os nossos nutricionistas? Que nós, seres vivos, para termos uma saúde, um organismo que funciona legal, nós temos que nos alimentar do que a natureza produz à nossa volta. Porque nós somos movidos a energia solar. Para quem não sabe. E a forma de nós captar energia solar e daí ter força e se movimentar, é pelos alimentos. O vegetal, o que ele faz? Ele concentra no grão uma energia solar. Quando tu come aquele grãozinho, tu está injetando uma pequena pílula de energia solar. E o sol envia a sua energia de acordo com a tua posição no planeta. Então, o cara que mora no Polo Norte nunca vai poder se alimentar do cara que mora no Trópico. Porque o meio ambiente é diferente. Então, a energia que vem do sol tem que ser diferente para ele. E o que o capitalismo está fazendo? Está padronizando. Porque dentro do alimento tem energia solar. E vai ter reações diferentes dentro do nosso organismo. Então, isso ninguém sabe. Os nutricionistas estão apavorados. O que vai acontecer na humanidade como contradição a essa padronização burra, estúpida da alimentação? A Cutraver é a maior empresa brasileira e do mundo produtora de suco de laranja. Tem uns 200 mil hectares de suco de laranja. O INCRA publicou no Diário Oficial. Uma nota determinando o despejo de uma área de 2.400 hectares, invadida, nesse caso, pela empresa contrária. Porque a terra era da União. Nós, o CETRA, acompanhando o Diário Oficial. Zupa! O INCRA vai despejar uma empresa de uma área pública. É nossa, não é? Organizamos a nossa turma e entramos na fazenda achando que era mais fácil. A ação de despejo do INCRA contra a Cutraver, por ser terra pública registrada em cartório. Os helicópteros do Serviço Secreto da Pema do Serra estavam filmando a determinada altura. E oito dias depois do ocorrido, eles passaram para a Globo. A Globo aumentou até a velocidade do trator. O trator, para você não ter necessidade de saber disso, mas o trator só anda em primeira quando ele está fazendo força. E ele vai muito lento. 10, 20 por hora. Que é força no motor, não é? Na Globo, o trator ia 80 horas. E o Serra passou a ser bandido de laranja. Ele não podia andar na rua, porque ele ficava olhando e dizia, lá vai o comedor de laranja. No tempo dos comunistas, eles comiam criancinha, agora ela passou a comer laranja. Por quê? Por essa manipulação. Por que aconteceu isso? E daí a polícia foi lá com aquela comoção pública, que Serra resolveu comer laranja, justificava o despejo. E nos despejaram de forma... Nós é que corremos antes, porque eles queriam dar uma calaçada de pau. E no despejo ainda prenderam o vice-prefeito, o vereador, que foram lá nos dar solidariedade. Por que que teve essa reação? Ora, porque a cutralha é só a cena da Coca-Cola. A cutralha produz o suco, mas quem comercializa no mundo é a Coca-Cola. E a Coca-Cola é uma das principais anunciantes da Globo. Vocês duvidam a cena como deve ter sido? O cara da cutralha ligou para a Coca-Cola, o cara da Coca-Cola em três telefonemas. Falou para o Marinho, são os loucos dos comunistas de Serra, estão atrapalhando os nossos negócios. Pronto. A pauta do Jornal Nacional não se já vira. Então nós achávamos que era uma área pública, e é ainda até hoje, registrada em cartório como propriedade da União, há uma ação de despejo para a cutralha sair de lado e os culpados são quais? Mas, na opinião pública, esse é o poder de manipulação da imprensa. Pois aqui enxerguei, vocês não vão acreditar. Vi minha pedreira chorando, triste em todo lugar. Vi gente passando fome, vi gente sem trabalhar, mas bem que minha vó dizia que ia chegar o dia que o mearim ia secar. Pois foi o que aconteceu, não tinha mais mearim, tinha uma estradona grande no chão todo sequinho, rachado de fogo... ...de o que seriam... ...e os pimentos correm na chuva fazendo barquinhos... É o doce da imaginação, na liberdade que cria o sertão. Não se prende a miséria, mas a nós que hoje é Jesus Cristo, terra e amor e mulher, e comida na colher. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O sertão é bonito E tem muito passarinho O sertão é destino O sertão tem muito carinho O sertão é muito prazer Pela sua contemplação A paixagem mundial Deixando os lábios de acalm Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maria fazê que Christina Maria, faz Hey dia Sou Cantador de Deus Sou Cantador de Deus Quem é o povo é São José Quem é o povo é São José Canta em 1,3 é mercado Canta em 1,3 é mercado Sou Canta Nobe, sou Canta Nobe Em 1,3 éedor Obrigado.